Olá pessoal, muito prazer, sejam todos bem-vindos ao canal, aqui fala Romário Bruno, empreendedor digital, se você é novo aqui no canal, curte esse assunto de empreendedorismo, marketing digital, convido você a se inscrever no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem assunto novo aqui, de total interesse para você que trabalha como afiliado, convido você a deixar um comentário abaixo desse vídeo também, com sugestões para os próximos vídeos, né, sua opinião, o que você vai achar aqui em relação ao nosso conteúdo de hoje, hoje, não reparem no meu cenário hoje, eu estou aqui na varanda da minha casa, né, é aquela janela ali que vocês estão vendo, ali é o meu quarto, é onde eu coloco o celular e fico gravando lá, o pessoal inclusive fica reclamando do meu quarto, que o quarto é feio, que é escuro, que isso, que aquilo, então vim fazer um teste aqui, daqui a pouco vão reclamar também da varanda, vão reclamar se o meu cachorro aparecer ali, então foquem no conteúdo desse vídeo, tá, não liguem para o meu cenário, o tempinho está gostoso hoje aqui, lógico que vocês não vão ver no vídeo, mas está bem nublado, choveu bastante aqui, então vamos lá, né pessoal, muito importante que você fique comigo até o final desse vídeo, que a estratégia que eu vou te passar hoje aqui, com certeza vai revolucionar as suas vendas como afiliado, vai mudar o seu conceito aí de trabalhar pela internet, enfim, o que eu vou te passar hoje aqui, qualquer curso pago deveria te ensinar, porém, a gente não aprende em muitos cursos por aí, na verdade a gente aprende isso aqui lá dentro do grupo de desafio de 21 dias, com o professor Fernando, né, que é a base da estrutura do nosso negócio orgânico lá, o conceito que eu vou te passar hoje aqui, se trata de grupos de WhatsApp, o que que você vai fazer? você vai criar grupos de estudo no WhatsApp, pô Romário, como é que funciona isso, cara? Como assim? Para para pensar, você está fazendo divulgações via grupos do Facebook, né, está levando as pessoas para dentro do seu link de afiliado, está sofrendo, não está vendendo, está tomando bloqueio, porque está difícil postar link de afiliado no Facebook ou até mesmo no Instagram, já pensou assim, ao invés de você ficar que nem um louco aí, empurrando oferta para as pessoas, né, enchendo o saco das pessoas, você oferecesse uma oportunidade gratuita para a pessoa aprender algo do interesse dela, é isso que você faz dentro do grupo de estudos, basicamente o que que você vai precisar para essa estrutura? tráfego, você vai precisar de um, criar um grupo de estudos, né, um grupo lá dentro do WhatsApp, você vai precisar de tráfego para encher esses grupos, né, o tráfego é o mesmo que você usa para levar as pessoas para o seu link de afiliado, você só precisa mudar a sua abordagem, sua copywriting, em vez de oferecer um produto, você vai oferecer uma oportunidade gratuita para as pessoas estarem dentro de um grupo ali com outras pessoas, podendo interagir e recebendo aquele conteúdo de forma gratuita, para você encher esse grupo, e você vai precisar basicamente aí de uma estrutura que eu gosto de montar com apenas três aulas, entendeu? vou até mostrar aqui na tela do computador, preparei um slide para exemplificar tudo aqui, e você vai precisar aí de três aulas gratuitas, aí você vai passar a mão na cabeça, meu Deus, como é que eu vou fazer essas aulas, Romário? Cara, isso é muito fácil, por isso que eu digo, adapte isso para o seu nicho, se você trabalha no nicho que você tem conhecimento, que você tem gosto para aquilo, isso não é difícil, é só você estudar um pouco, assiste alguns vídeos aí, estuda alguns artigos, faz alguns resumos, e grava três aulas, você não precisa aparecer, você pode fazer um slide no PowerPoint, você pode gravar a tela do seu computador, dependendo aí do seu nicho, e você pode fazer isso também sem você produzir esse conteúdo, é só você escolher um produto que te ofereça lá, tem muitos produtos que oferecem um mini curso gratuito, tem muitos produtos que o produtor oferece o canal no YouTube deles, para você utilizar os vídeos nas suas divulgações, é só você pegar uma sequência bacana ali, com algo lógico, de três, quatro vídeos, e oferecer lá dentro do seu grupo de estudos, basicamente é isso que você vai fazer, e ao final dessas aulas, você vai fazer, aí sim, as suas ofertas lá dentro do seu grupo, onde vai estar todo mundo aquecido, para estar comprando o seu produto, deu para entender mais ou menos como é que funciona? Então, vou mostrar aqui, basicamente, o que você tem que fazer. Bom, meus amigos, olha só essa imagem que eu tenho aqui, essa é a sua estrutura, eu estou aqui com alguns exemplos, da onde você pode conseguir esse tráfego, como eu já tinha mencionado, os grupos no Facebook, você pode estar utilizando live no Facebook, eu não sei se você conhece essa estratégia, porém é possível fazer lives automáticas, sem você estar, basicamente, gravando essa live, você pode estar, utilizando um vídeo, rodando um vídeo, como se você estivesse ao vivo, um vídeo de conteúdo, isso a gente aprende lá dentro do grupo de desafio de 21 dias, enfim, mas esse não é o assunto, porém, você pode estar utilizando postagens convencionais nos grupos, como eu já havia mencionado, né, convidando as pessoas para o seu grupo de WhatsApp, como eu estou sugerindo aqui, está aqui o seu grupo de WhatsApp, está aqui os grupos no Facebook, em vez de você ficar ofertando o seu link, você pode criar um link no seu WhatsApp, do seu número de WhatsApp, isso, existem sites aí que fazem isso de monte, aí, digitando o Google, posso até tentar deixar aqui na descrição do vídeo também, se eu lembrar, enfim, os grupos no Facebook é uma forma de conseguir tráfego, o YouTube é uma segunda forma de você conseguir tráfego para esses grupos de estudo, se você já tem um canal no YouTube, se você pretende fazer, não começou ainda, faça, tá, lembrando que para todas as estratégias, o mesmo nicho, foque em um nicho, escolha o seu nicho, tá, adapte tudo isso que eu estou falando para o seu nicho, e todas as formas de tráfego tem que ser apenas para um nicho, para você nichar esses grupos, beleza? O Instagram também é uma ótima forma de você estar conseguindo tráfego aí para os seus grupos de WhatsApp, você pode estar utilizando a sua bio lá do Instagram, você pode estar usando o Instagram Stories, né, se você tem aí mais de 10 mil seguidores em uma página do Instagram específica, você pode estar contratando, utilizando o tráfego pago, como eu já expliquei estratégias aqui para vender produtos adultos aqui no canal, você pode estar adaptando essa estratégia e pagando aí perfis grandes, né, do seu nicho, para estar divulgando o seu grupo do WhatsApp, para encher esse grupo, você vai gastar bem pouquinho e vai ter um retorno absurdo, que eu vou falar aqui, ó, mais para frente da oferta, né? Pode usar o Twitter também, né, porém, o Twitter é bem menos disseminado, eu particularmente não uso, poucas pessoas usam, mas tem quem goste do Twitter, então você pode usar o Twitter, Facebook Page, né, as FanPages, que no canal eu já ensinei como que faz FanPage, como que faz para criar engajamento em uma FanPage, enfim, você pode levar o tráfego da FanPage para os seus grupos no WhatsApp, tem outras opções que eu não citei aqui, Pinterest, por exemplo, enfim, qualquer estratégia que gere tráfego, você pode estar utilizando para estar trazendo as suas pessoas, para encher o seu grupo no WhatsApp, a partir do grupo do WhatsApp, a gente vai ver seguidamente que você vai preparar as aulas, e a partir dessas aulas é que você vai gerar a sua oferta ao final delas, depois que o seu público estiver aquecido, você ainda tem dúvidas que isso funciona? Olha só isso, isso aqui é um print aqui, que o próprio professor Fernando Augusto, do grupo de desafio de 21 dias, passou para a gente lá dentro do grupo, olha só, grupos de vendas online, como eu falei, você pode adaptar para qualquer nicho, mas olha só se isso não funciona, são vários grupos, lembrando que você pode replicar os grupos, você encheu o primeiro grupo, 100 pessoas, 150 pessoas, 200 pessoas, lembrando que hoje o WhatsApp você consegue colocar em um grupo de no máximo 256 pessoas, se eu não me engano é isso, porém você não precisa esperar fechar esse número, até porque pode acabar demorando bastante, a partir de 100 pessoas você já pode fechar um grupo tranquilamente, beleza? Então, olha só isso aqui, mais prints, isso aqui tudo é grupo de estudo, com essa estrutura que eu estou explicando para vocês aqui gratuitamente no meu canal, beleza? Então, uma outra forma que você pode levar as pessoas, através de tráfego pago, paga anúncio no Facebook, eu já expliquei no Instagram, paga um anúncio no Facebook, olha só que simples esse anúncio do professor Fernando, que ele passa para a gente lá dentro do grupo de desafio de 21 dias. Participe do nosso grupo de estudo sobre vendas online, e aqui em vez de você jogar um link de afiliado, link para o WhatsApp. Será que é difícil fazer isso, pessoal? Pensa bem a quantidade de dinheiro que você está perdendo, por ficar se matando aí, postando link de afiliado, sofrendo aí no Facebook, no Instagram, no próprio YouTube, que o YouTube é muito bom, tem outras estratégias para você vender no YouTube, como eu explico aqui no canal, porém, essa estratégia aqui é extremamente poderosa, e olha só isso, essa é a estrutura que você vai fazer dentro do seu grupo, beleza? A gente já aprendeu a geração de tráfego, que a gente precisa encher os grupos, tudo que a gente viu para trás, foi como encher esses grupos, de onde você vai tirar as pessoas, e aqui é a estrutura que você precisa para o seu grupo, aula 1, aula 2, aula 3, tá? Aqui a sugestão é você estudar uma semana para cada aula, tá? Porém, eu recomendo mesmo é que você prepare já as três aulas, se você não for produzir, procure o produto que te ofereça, é como eu já falei aqui, o que você pode fazer também, que eu recomendo, para você não jogar as pessoas, por exemplo, para o YouTube, para as pessoas terem distrações, uma coisa que a gente aprende também lá no grupo, é você criar uma página, você cria a sua página, e incorpora o seu vídeo lá, você pode criar isso gratuitamente, através do Google Sites, beleza? Procure aí o Google Sites, você incorpora os seus vídeos lá do YouTube, dentro de uma página do Google Sites, e lá você pode até adicionar botões, com a sua oferta, tudo bonitinho, e ao final da terceira aula, você faz a oferta do seu produto, as pessoas vão ver a aula 1, vão ver a aula 2, a aula 3, logicamente, algumas pessoas vão sair do grupo, porém, as pessoas que vão ficar no grupo, são pessoas, provavelmente, assistiram as 3 aulas, estão extremamente aquecidas, extremamente satisfeitas, com aquele conteúdo, e muitas delas, vão comprar o seu produto, lembre-se disso, isso aqui, é extremamente poderoso, isso aqui, é a mina de ouro, essa estrutura, que eu estou te passando aqui, todo mundo deveria te ensinar, isso aí na internet, então é muito importante, que você compartilhe esse vídeo, para você estar me ajudando, ao nosso canal crescer, está deixando o like, o que eu sempre peço, deixa algum comentário abaixo também, se você achou, que ficou faltando alguma coisa, para me explicar nesse vídeo, e se você quiser, aprender um pouco mais, como montar as estruturas orgânicas, de divulgação, para levar as pessoas, para esses grupos de estudo, que é tudo que a gente aprende, lá dentro do grupo de desafio de 21 dias, eu vou deixar o link, do grupo de desafio de 21 dias, e é o melhor curso, que eu indico, que eu recomendo hoje em dia, o melhor custo benefício, você não vai pagar caro, para participar, enfim, você vai aprender, tudo isso aqui na prática, porém, se você já sabe, gerar tráfego, se você, inclusive, já gerou alguma venda, pare e pense, será que você não poderia, estar fazendo isso aqui, para estar amplificando, aí as suas vendas, para estar disseminando, o seu negócio, para estar crescendo, cada vez mais, como afiliado, então, pense bem nisso aqui, que eu estou te passando, beleza, eu também vou deixar aqui abaixo, o guia definitivo, de vendas no WhatsApp, para você que já tem, um pouquinho mais de experiência, como afiliado, que quer focar um pouco mais, nessa parte do WhatsApp, guia definitivo, de vendas, para o WhatsApp também, é uma opção interessante, para você, que está aí, querendo saber um pouco mais, a respeito de estratégias, usando o WhatsApp, beleza, então, espero muito, que vocês tenham gostado, desse vídeo, tá, o que eu estou te passando aqui, todo mundo deveria te passar, todo curso pago, deveria ter um módulo, com isso aqui, beleza, isso aqui, que a gente aprende lá, no grupo de desafios, 21 dias, e eu acho assim, que, é muito fácil, de fazer isso aqui, cara, é uma estrutura orgânica, gratuita, o WhatsApp, você não precisa pagar nada, para estar utilizando o WhatsApp, diferente de você, estar montando estruturas de e-mail, que são mais difíceis, você tem que pagar, um servidor de e-mail, enfim, espero muito, que esse vídeo tenha ajudado você, tenha aberto a sua mente, beleza, é, porque aqui a ideia, é mais abrir a sua mente, é claro, que eu não tenho como, eu te passar as estratégias, para você gerar o tráfego, te passar aqui, como que você vai fazer as aulas, eu estou te passando o caminho, estou te passando o caminho das pedras, para você ir lá, e fazer, e fazer a coisa acontecer, lembre-se, quem não pensa fora da caixa, e quem não bota a mão na massa, não tem resultado, você só esperar as coisas caindo do céu, para você, nada vai acontecer, beleza, então, forte abraço para vocês, conto com vocês, nos próximos vídeos, beleza, então, confere sua inscrição aí, se está tudo certo, se você deixou o like, beleza, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.